O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome abriu um novo prazo para estados e municípios aderirem ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A data limite para envio da documentação é 27 de setembro. O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado para promover o acesso à alimentação e estimular a agricultura familiar. O PAA compra alimentos da agricultura familiar e encaminha a instituições que cuidam de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, como asilos, creches e escolas públicas. Além disso, ele ajuda na formação de estoques públicos de alimentos. Mais informações sobre a adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos na internet. De Brasília, Carolina Becker. De Brasília, Carolina Becker